Não sei se vocês concordam, pra mim o grande mérito do Dorival, nessa passagem dele pelo Flamengo, é fazer com que o Gabriel aceite ser garçom, porque o Gabriel nunca aceitou ser garçom, ele sempre quis ser o protagonista. No Flamengo, ele foi protagonista com Jesus, com o Domenech, com o Rogério Senne, com o Renato Portaluppi, todos os técnicos que passaram lá. E o Dorival, talvez por essa experiência que eles tiveram no Santos, fez o Gabriel, ontem o Gabriel deu passo pra três dos quatro gols, não foi? Aquele do Everton Ribeiro. O segundo do Everton Ribeiro e o terceiro do Pedro. Pois é, mas de qualquer maneira, ele está sendo garçom, ele está abrindo mão do protagonismo... E da Copa também, Carilho. Pro Pedro poder ser o artilheiro, o artilheiro agora esse ano é o Pedro. E isso é mérito do técnico, porque não é fácil você convencer um cara a abrir mão da vaidade, abrir mão do protagonismo, abrir mão de ser o cara, pra ser um garçom pra um companheiro. E principalmente um cara como o Gabriel, que é extremamente vaidor. Concordo 100%. Eles disputam, além da posição no time, uma vaga na seleção, porque se o Gabigol estivesse fazendo gols, era ele quem iria e ninguém estava falando do Pedro. O Pedro entrando no time, fazendo um gol atrás do outro, como ele tem feito, ficou esse furdúcio, toda a seleção, seleção, Copa vai pra Copa, vai pra... Quem está dançando? Quem ninguém mais falou? É, mas o... Quem, quem...